Geólogos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas visitam quatro cidades do Alto Tietê para atualizar dados cadastrais de áreas de risco. Essas informações serão catalogadas e devolvidas para as cidades para orientar medidas de prevenção. Em Mogi das Cruzes, os estudos começaram ontem e terminaram nesta quinta-feira. Durante as visitas, os geólogos do IPT contaram com a ajuda da Defesa Civil de Mogi das Cruzes. Eles passaram pelos pontos que ainda correm risco de serem castigados pelos fortes temporais. São informações desses locais que o IPT precisa. O trabalho, esse basicamente é uma vistoria de campo, onde a gente busca sinais de movimentação do terreno, a gente avalia a situação das moradias em relação a essa ocupação dos morros, e a partir da combinação de uma série de fatores, a gente determina um grau de risco. E esse grau de risco, todos esses dados vão ser fornecidos para a Defesa Civil do Estado, depois repassados para cada município. Nós temos mapeado sete áreas, nós erradicamos duas áreas que eram mais problemáticas, que eram Orochói e Jardim Lair, e nós temos agora sete áreas de médio risco que nós estamos monitorando e recebendo esse apoio do IPT. As áreas que preocupam em Mogi das Cruzes são Vila Natal, Residencial Itapeti, Botujuru, Jardim Piatã e Jardim Nova União, bairro da Cristiane, que diz que o perigo é real por aqui. Tinha uma casa aqui, aí quando veio o barranco, derrubou tudo também. Entre as duas áreas que foram desocupadas está a encosta do Jardim Lair, que foi inclusive citada numa ação do Ministério Público. Essa aqui é uma área que nos deu muito problema no passado, existe inclusive um processo do Ministério Público contra a Prefeitura, e a Prefeitura retirou todos os moradores realocados em apartamentos, praticamente 120 famílias nesse processo, e hoje a área está totalmente sem nenhum tipo de risco, vazia, sem nenhum morador, num excelente exemplo de um bom trabalho. Mesmo assim, quem mora no Jardim Lair diz que sofre com as condições precárias do bairro e teme os estragos causados pelas enchentes. Esses dias mesmo encheu o rio e aquela rua ali já ficou cheia. Então, não veio muito pra cá, né? Igual estava vindo nas outras casas, mas as outras ruas continuam a mesma coisa. A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que para diminuir os problemas de alagamento, a Secretaria de Serviços Urbanos realiza manutenção nos córregos do Jardim Lair para melhorar o escoamento de água do local. Sobre o levantamento feito pelo IPT, as próximas cidades a serem vistoriadas aqui na região pelos geólogos são Biritiba, Mirim e Ferraz de Vasconcelos. As datas ainda não foram definidas, mas o estudo deve ser concluído ainda este mês.